Oi pessoal, eu sou a Mari Eu sou o Lilo E a gente tá aqui pra fazer um troco especial com meus namorados É ser um risoto fungo com nozes vegano Bora! O primeiro passo é hidratar o fungo e seque Uniagro Adiciona ele na água fervente por 5 minutos e reserva O segundo passo é fritar a cebola e o alho com fio de azeite extra virgem Uniagro Adicionar o arroz e refogar na cebola com alho Depois adicionar meia taça de vinho E mexer até secar o vinho por completo Depois aos poucos a gente vai adicionando o caldo onde o fungo ficou hidratando Quando o arroz já estiver cozido vamos juntar o fungo que já tinha sido escorrido da água Adicionar uma pitada de sal, pimenta do reino E no final as nozes picadas E tá pronto! A gente pode finalizar com um pouco de salsinha e cebolinha E o nosso risoto vegano fica assim Cremoso e muito saboroso Bom apetite!